Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pedro Scooby fala de maconha com Ana Maria Braga. Nascia assim. O eliminado de quinta-feira, do BBB22 foi Pedro Scooby. Com 55,95% dos votos, o surfista saiu do reality e passou a manhã desta sexta-feira, 22 de abril, no café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. Durante o bate-papo, Ana Maria falou do fato de conhecermos melhor quem é o Scooby, citando ter ciência de que ele não fuma maconha. Leia mais. Pedro Scooby deixa o BBB22 com 55,95% dos votos. Agora, sabemos que você não fuma maconha. Você disse literalmente, não preciso disso, disse Ana Maria. Scooby respondeu, não fuma maconha. O Scooby não precisa disso, ele já nasceu desse jeito. Sorriso ao sair da casa Ana Maria, comentou sobre o fato do surfista deixar o reality com um sorriso verdadeiro no rosto. Scooby falou sobre sua essência. Leia mais. BBB22. Cíntia de Kerabro jogo sobre apagões de Scooby e uso de substâncias ilícitas. Eu acho que pude mostrar nesses três meses como sou na minha essência, nas minhas relações, como penso sobre a vida. Quando sai pensei em todas as coisas boas pela vivência, tudo o que aprendi ali. Sempre levei a vida curtindo meus filhos, viajando, e nunca parei para refletir sobre a minha vida. Entrei sem saber o que me esperava, mas de fato, nunca olhei para a vitória almejando ganhar. Claro que todo mundo gostaria de 1,5 milhão na conta. Risos. Mas me sinto vitorioso com tudo o que ganhei ali. Minha amizade com Pará e DG é algo que ninguém vai apagar. Campeão nas ruas sem dormir direito desde que saiu da casa mais vigiada do país, Scooby revelou que tem escutado a palavra campeão, por onde passa. Leia mais. BBB22. Pedro Scooby chora ao rever o filho, dom da madrugada até hoje, a galera gritando Scooby você é meu campeão. Traz a sensação de que essa é a verdadeira vitória. Quem me conhece, sabe que o que mostrei no BBB é o que sou na vida real. Se inspirei alguma coisa positiva em alguém, esse é meu ideal. Não vejo a hora de acabar meus compromissos e encontrar meus filhos. Siga o Chico no Google News e receba alertas das principais notícias sobre famosos, novelas, séries, entretenimento e mais.